Olá, olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês, meus amores? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Meus amores, quem é que gosta de limonada suíça? Mais ou menos, né, gente? O trem fica muito amargo, mas hoje eu trouxe uma limonada suíça diferente pra vocês. Eu não vou mentir não, tá, gente? Ela continua amarga, mas bem menos com esse truquezinho que eu ensino aqui no vídeo pra vocês, tá? É maravilhosa, tem uns ingredientes diferentes que você só vai descobrir se você ficar comigo até o final desse vídeo, tá? Já vai deixando seu like, vai curtindo esse vídeo aí nas suas redes sociais. E por falar em redes sociais, me acompanhe nas minhas redes sociais, tá bom? Ative o sininho aí pra você receber as notificações de novos vídeos. Você que já é inscrito aqui do canal, que é fiel, que me segue de todo o coração, todas, segunda, quarta e sexta, gente, indique o nosso canal pros seus amigos, comades, parentes, cumpades, indica mesmo, gente. Faz propaganda lá nas suas redes sociais do nosso canal pra ele crescer, ficar justo... Assim, gigantesco, gente, eu quero alcançar um milhão, hein? E junto com vocês a gente vai festejar. Agora sim, bora lá pra cozinha, vamos começar a nossa limonada suíça de hoje. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer nossa limonada suíça, pra fazer um litro, nós vamos precisar de um litro de água gelada, gelo, quatro limões. Eu vou mostrar aqui um truquezinho pra vocês. A limonada suíça, gente, a gente tem que fazer e tomar na hora, porque senão ela vai ficar amarga. Mas pra prolongar ela um pouco mais, nós vamos partir o limão no meio. Tá vendo essa parte branquinha aqui, ó? Nós vamos retirar essa película, porque é ela que ajuda a amargar o limão, tá? Nós vamos bater com casca e tudo. Ó, retira aqui, ó. E essa parte aqui a gente joga fora, tá? Ó, vou fazer mais um. Com isso já vai sair a bundinha do limão, ó. Tá? Essa parte aproveita, essa parte que joga fora. Próximo passo, nós vamos colocar a água aqui. A minha limonada eu vou fazer sem gelo, tá, pessoal? Porque eu tô sem gelo. Mas vocês podem fazer com gelo aí na casa de vocês. Vamos colocar o limão. Agora nós vamos colocar meia caixinha de leite condensado. Se vocês quiserem fazer algo mais docinho, vocês podem colocar uma caixa inteira. Eu não gosto nada de muito doce. E meia caixa de creme de leite com soro, tá? Agora nós vamos bater. Agora, pessoal, é só a gente passar por uma peneirinha pra tirar a casca do limão e servir. Eu vou peneirar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Eu vou peneirar aqui. Eu vou peneirar aqui. Eu vou peneirar aqui.